Isso a tropa, me quer, tá tudo calmo né? Há muito tempo que eu não paro pra dançar pra vocês E há muito tempo que eu não paro pra conversar com vocês Mas é assim, não tem como, não tem um tempo Então não dá pra fazer isso Hoje eu vou fazer um mix de coisas que vocês gostam muito, muito de me fazer dançar Eu sei que esse vídeo vai ser muito, muito curto Por isso que eu estou aqui também já dando os meus improvisos Sem mais demora, sem mais delonga Subscreva o canal Siga meu Instagram O terror das vossas irmãs, primas, tias e sobrinhas Vai começar a bailar E aí E aí E aí E aí E aí Se a tonar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda do lãs, na onda do bolo, na onda do bolo, na onda do bolo, fode, fode gostoso, fode, fode gostoso Na onda do lãs, fode, 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 f Se like the way that I dance, she like the way that I move She like the way that I rock, she like the way that I woo And she let it clap for a nigga And she throw it back for a nigga Mike and Mary, Mike and Mary Billy Jean, Billy Jean That was our video of today, I hope you liked it We're not going to prolong it anymore because we're just going to get tired And I don't know if this is the angle here that I do to dance Okay, and not much less this, but it's okay Until the next video